Com apenas 9 anos o Volta Redondense Lucas Mota já participou de campeonatos estaduais e nacionais. O pequeno já coleciona 9 medalhas de ouro, 8 de prata e 3 de bronze. Agora ele e a família estão atrás de patrocinadores que o ajudem a continuar realizando esse sonho. Lucas luta Jiu Jitsu desde os 4 anos. Ele é federado pela Escola Arte Livre e está em primeiro lugar no ranking da categoria Médio Faixa Cinza e Preta. Apesar da pouca idade, os sonhos de Lucas são grandes. Ele conta que tem primos que lutam Jiu Jitsu e são professores do Exército e Dubai. E que o sonho dele é um dia também estar lá atuando no esporte. Uma coisa que eu gosto muito no Jiu Jitsu é porque eu gosto de treinar, me dedico e porque meus filhos são atletas e estão lá em Dubai. Eu quero quando eu crescer e na sequência quando eu crescer eu quero estar lá igual eles. O amor de Lucas pelo esporte incentivou até o pai, Luiz Cláudio, a começar no Jiu Jitsu. Tem alguns pais lá que treinam e eles sempre pedindo, poxa pai, você podia fazer uns treinos, pelo menos para acompanhar o pai dos meus amigos, tudo. Eu falei, ah, então eu vou tentar, mas só vou treinar. Não consigo competir, essas coisas, mas o pai vai treinar para te incentivar. E com isso eu senti uma melhora nele e ele foi evoluindo mais e graças a Deus vem se destacando. Lucas de Souza é professor do atleta há cinco anos e conta que o rendimento do pequeno é notável desde os anos iniciais no esporte. O Lucas começou comigo lá em 2018 e desde aquele ano ali eu já vi que ele tinha uma força de vontade diferente dos outros. Então ele começou a se dedicar, ele começou a treinar mais e saiu bem nas competições. E até hoje ele vem se esforçando bastante, treina, presta atenção e é muito dedicado no que ele faz. Então isso é muito bom para a idade dele, todas as crianças com nove anos que têm essa disposição para querer aprender, para querer ouvir, para ter disciplina, para ser um campeão. Então o Lucas tem essas características, então eu estou muito feliz e orgulhoso dele. Os custos de um atleta de jiu-jitsu não são nada baratos. Em um mês a família já chegou a gastar 400 reais para levar Lucas a um campeonato. É um esporte muito bom, saudável, mas é um esporte caro. E viagens, combustível, refeição, pedágio, então se torna um esporte caro. Um kimono também que não é barato, então devido a isso a gente vem pedindo ajuda de patrocínio para poder manter ele no esporte. Aqueles que se interessarem e quiserem saber mais sobre o atleta podem entrar em contato com a família pelas redes sociais ou pelo telefone. A voz da cidade, leia, opina e participe, vamos compartilhar, chegou a voz da cidade no seu celular. A notícia na palma da mão, a vozdacidade.com, a notícia em tempo real, a vozdacidade.com, baixe o app, baixe o app.